Oi, oi, ao vivo? Tá bom, fechou. Carilli, boa noite. Primeiro, eu queria que você, por favor, analisasse a partida, a vitória mais uma do Corinthians por 1x0, e se você me permite mais uma, o que que talvez tire o seu sono, o que talvez você tema para a sequência da temporada, já que o seu time faz uma campanha praticamente perfeita nesse, entre aspas, início de Brasileirão? Boa noite. A respeito do jogo, aconteceu tudo o que a gente tinha planejado, ainda mais depois que confirmou a escalação, o Botafogo com o atacante só, como característica, que é o Guilherme. Então, a gente sabia que era para jogar o nosso erro, por isso que a gente ficou bastante com a bola, tendo paciência, rodando bastante a bola para ter paciência para entrar na defesa do adversário. Segundo tempo, 15 finalizações, 9 certas, no segundo tempo só contra nenhuma do adversário e jogando em cima. Então, a ideia de colocar o Marquinhos e o Gabriel e trazer o Jadson para dentro, para ficar com dois armadores por dentro e ter jogadores agudos do 1x1 pelos lados, e funcionou muito bem, jogamos em cima do Botafogo o tempo todo, e mais uma vitória merecida. A questão de, não só eu, a questão de tirar sono, eu acho que vai fazer parte de todos os técnicos nesse momento até agosto. São Paulo perdendo jogadores, o Santos pode perder a qualquer momento, jogadores que estão se destacando. E pela nossa campanha, isso pode acontecer. Sei que a diretoria vai trabalhar muito para que isso não aconteça até dezembro, mas a gente sabe que pode acontecer. Boa noite, Fábio. Você falou agora rapidamente sobre a entrada do Marquinhos, foi negável, pelo menos para a gente acompanhando aqui, de que as alterações transformaram o jogo. A do intervalo bagunçou um pouquinho, o Botafogo se defendia muito bem, foi ousada. E a segunda foi a do Pedrinho, mais lá na frente, foi decisiva porque ele participou do jogo. Queria te perguntar se você acredita que técnico e jogador tem estrela. A gente sempre ouve isso, foi estrela do técnico, estrela do garoto que entrou e ajudou a decidir a partida. E se você concorda que as duas alterações modificaram o resultado do jogo. A questão da estrela aí, Ortega, eu não me apego muito nisso. Tem um técnico, um ex-técnico que eu admiro muito, que é o Muricy, que fala que aqui é trabalho. E aqui é trabalho também. Todos os jogadores sabem o que tem que fazer quando entra em campo. Tem um grupo muito equilibrado, muito equilibrado. Desculpa, qual que é a pergunta? Sim, a ideia era para mudar o jogo, para continuar em cima deles. Quando você pega adversário fechado, você tem que colocar jogadores que vão para o drible, que vão para um contra um para quebrar essa marcação. E essa foi a intenção de Marquinhos e Clayson. Depois, com o Pedrinho entrando também, jogador de qualidade, que tem um contra um muito forte. Um jogador inteligente, além de ser um armador, tem um contra um muito forte. E sim, as modificações deram resultado, sim. Fábio, boa noite. Até em cima disso, quando você colocou o Marquinhos, você dominou o Botafogo. O segundo tempo foi de ataque contra a defesa. O tempo inteiro, no último terço do campo, a bola passando para lá e para cá. Eu fico imaginando o que o técnico pensa. Não posso fazer mais nada, só falta a bola entrar. E daí você sacou o Pedrinho. Foi para a jogada individual também? Não, coloquei o Pedrinho em campo. Isso, colocou o Pedrinho em campo. Sacou o Clayson. Isso, sacou o Clayson para colocar o Pedrinho. O que a gente pede nesse momento, que continue persistindo e com muita concentração ali atrás, quando você pega um adversário que vem para jogar no seu erro. O Botafogo, claro, que priorizou, segurou alguns jogadores que são titulares pensando na Libertadores ou no desgaste de quinta-feira. Não sei qual foi a ideia do Jair. Mas quando a gente viu a escalação do vestiário, sabia que era para isso. Então, o que a gente pede nesse momento, estar jogando em cima do adversário, ter paciência, não ficar forçando que é o que o adversário quer que o momento certo vai aparecer. Repetindo, 15 finalizações e um tempo de jogo é muito, com 9 certas. 9 acertando gol, contra nenhuma do adversário. Então, o que a gente pede nesse momento é para continuar persistindo e com muita concentração ali para não ser surpreendido. Fabio, boa noite. Durante o jogo deu a impressão que o Corinthians estava enfrentando alguém que marca tão bem quanto o Corinthians marca quando essa é a proposta, naqueles jogos de contra-ataque do Corinthians. Queria saber se você teve essa sensação, enquanto o gol não saía, de que estava provando do próprio veneno, uma equipe defensivamente tão bem armada como é a sua. E queria que você falasse também sobre o trabalho feito em cima do Pedrinho. até de força física, ele não tenha entrado sempre para ele poder entrar e, num curto espaço de tempo, poder ajudar a resolver o jogo. A questão da primeira pergunta aí, repetindo, não é a primeira equipe que nós enfrentamos assim. O próprio São Paulo veio aqui jogando no nosso erro, com 4 ou 5 zagueiros em campo, não lembro agora. O Santos também veio com essa proposta de jogar no nosso erro. E agora, quando a gente viu a escalação no vestiário, sabia que era para isso. Isso é uma ideia de jogo. Então, é rodar, é ter paciência. Tem que ser assim. A equipe que vem jogar contra nós, quando a gente está com o resultado a favor, ele também tem que ter isso. E muitas vezes não tem, a gente sabe aproveitar bem os erros do adversário nesse momento. Sobre o Pedrinho, um jogador de muito talento, que está trabalhando bem. Estamos fazendo um trabalho com ele, sim. Estamos vendo alguns jogos para colocá-lo, sim. Jogos de muito choque ainda não é para ele. Temos que preparar. Temos que ter paciência. Eu participei, trabalhei um ano com o Lulinha, em 2009. Uma qualidade imensa, que talvez em 2007 foi atropelada pela situação e o moleque ficou queimado. Penso em tudo. Eu sei que hoje o time está organizado e é mais fácil para o Pedrinho isso. Mas pode ter certeza que vai ser um grande jogador de futebol brasileiro. Carilli, o Corinthians abriu uma vantagem enorme em relação ao segundo colocado. Sete pontos. Em relação ao terceiro bloco, que vem de trás também, é uma vantagem muito considerável. O Corinthians, dependendo da combinação de resultados, com duas vitórias, já conseguiria ficar ali nas cabeças para brigar pelo título do primeiro turno. Como administrar, nesse momento, uma vantagem tão larga, uma gordura tão grande, que o Corinthians fez até aqui, em tão pouco tempo no Brasileirão? Eu não trago para o meu grupo nada que possa trazer mais responsabilidade a eles. Não falo de invencibilidade, nunca falei e nunca vou falar. Lá no começo, quando tudo aconteceu, eu falei que ia ser de jogo a jogo. E assim nós vamos continuar. Foco agora, preparação para o jogo da Ponte Preta no sábado. É a nossa final. Campeonato de Pontos Corridos tem que encarar todos os jogos como uma final. Todos os jogos são decisivos. E é assim que nós vamos. Então, não levo, não falo nada, sério, não falo nada, sobre 25 jogos agora. Não falo, não trago. Porque eu acho que é uma cara, puta, tem que ganhar da ponte, tem que manter a invencibilidade. Não, temos que ganhar da ponte. Trabalhar para ganhar da ponte. Jogar bem e fazer por merecer. É assim que eu levo o meu grupo no dia a dia, sem trazer mais responsabilidade a eles. Fabio, tudo bom? Boa noite. Pergunta que eu te faço é sobre uma característica e sobre a eficiência do seu time. No meio de semana, mesmo com muitas alterações, o Corinthians tomou o gol e conseguiu arrancar o empate que precisava. Hoje, de novo, contra um Botafogo que se defendeu como o Corinthians, como o próprio Zopac disse, se defendeu muito bem. O Corinthians vai lá, martela e consegue de novo sair com o resultado que precisava. Você está vendo essa característica do time? É um time que realmente é frio, é maduro e que consegue o que quer sempre. Poderia até na gente não ganhar o jogo hoje. Poderia. Poderia acontecer. Eu ia sair muito feliz pelo rendimento. Já tem algum tempo que eu venho falando da questão do equilíbrio, que eu estava muito feliz com o sistema defensivo e que agora, com o tempo, com o entrosamento entre eles e com o trabalho, ia melhorar. Hoje foi mais uma prova que a gente melhorou bastante, com passagem de lateral, com cruzamento, com finalização da entrada da área. Goleiro adversário trabalhando bem. Trabalhando bastante, trabalhando bem. Então é isso. Falei muito de equilíbrio, a equipe está ainda buscando esse equilíbrio e é o nosso trabalho de fazer essa equipe se defender, continuar defendendo bem e chegar cada vez com mais perigo no gol adversário. Carilho, gostaria que você falasse agora um pouquinho dessa semana de treinos que o Corinthians terá pela frente. Porque a maratona de jogos foi grande, agora tem um trabalho aí, uma sequência boa de treinamentos, já pensando nesse jogo diante da Ponte Preta. Uma semana bem normal de todas, quando a gente tem uma semana aberta, claro que nós vamos jogar no sábado e não no domingo, amanhã é um dia de folga. Terça, quem jogou, quem fez esses jogos principalmente, ainda passa por uma recuperação. Para quarta, quinta e sexta, a gente ir para a campi e fazer a preparação mesmo da questão tática, questão do jogo contra a ponte. Semana de ter muito cuidado. Uma coisa que eu aprendi semana aberta, muitas vezes você perde a mão, quer dar muito treino e desde ser bom, acaba sendo ruim. E eu tenho o Valmir Cruz, que é um preparador físico experiente, que me ajuda muito nesse sentido. Então, essa semana é para carregar energia aí para uma outra sequência de jogos. Carilho, boa noite. Eu queria saber por que a decisão do Jô de bater o pênalti, todo mundo achava ali que era o Jadson, que ia para a batida. Ele bateu cinco pênaltis no ano, cinco no mesmo canto. E perdeu dois dos três no tempo normal, os outros dois foram em disputa de pênalti. Por que da decisão? E se você acha que o Jô está na hora de trocar o lado da batida? A questão do pênalti, eles treinaram todos esses dias e treinaram bem. O Jadson vem se queixando. Para falar a verdade, eu não sei. Eu vou ser muito sincero. Eu não sei porque da decisão, mas eram sempre eles ali. Eu não sei porque decidiram por ele. Eu não falei sobre isso agora. Ele vem se queixando de uma dor. O Jadson, tanto que nós não levamos o Jadson. Primeiro que nós não íamos levar. E depois do jogo contra o Grêmio, se queixou no vestiário de uma dor no adutor, foi onde a gente decidimos e resolvemos mesmo que ele ficasse em São Paulo. Não sei te responder sobre isso. E qual que é a outra pergunta, Vissoni? Desculpa. A gente tem falado muito sobre isso. Ele tem treinado ali, mas batendo mais forte no canto. Pelo que eu vi ali, não foi uma bola que foi tão no canto, facilitou para o goleiro. É uma característica dele. Eu lembro que o Arce, no Palmeiras, acho que se bateu 50 pênaltis, bateu 50 pênaltis no mesmo lado. Então, é questão da precisão, da potência. Ele sente confiança em fazer ali. E tem que trabalhar do outro lado também. Aí é a questão do momento e da confiança do atleta. Carilli, boa noite. Bom, de certa forma, surpreendeu ali o lado direito do ataque do Corinthians ser bloqueado com dois laterais. Foi o Gilson e o Vitor Luiz pelo Botafogo. No início do jogo e no segunda etapa, teve certa mudança na agressividade do time. E a segunda pergunta vai de encontro ao Jô. Porque ele perdeu o pênalti, mas hoje fez uma grande partida, pelo menos na minha opinião. E fazendo o gol, premiou ele por todo o trabalho. O que você entende sobre isso? O nosso lado direito é um lado muito forte. O adversário que vem jogar contra, vem procurando bloquear ali, ele preferiu segurar o pimpão, que além de marcar também é mais agressivo, é um cara que é atacante. E veio bloqueando e bloqueando muito bem. E se eu for jogar contra o Corinthians, eu também penso muito nessa estratégia. E na questão do Jô, aquilo que eu falo, saímos contra o Inter de Porto Alegre na questão da Copa do Brasil, não acaba o mundo. A vida segue. Pô, perder um pênalti, não acaba o mundo. A vida segue, continua persistindo. É isso que me deixa muito feliz desse jogo. O goleiro deles pegando bem, e a gente continuando, concentrado, não correndo risco. Mostra o equilíbrio da equipe. Carilho, boa noite. Parabéns por mais uma vitória. Obrigado. Eu queria tomar só um segundo para fazer um elogio pessoal. Para mim, você é a maior revelação da nova safra de treinadores. Eu estou muito feliz porque você mantém o que você apresenta desde quando você chegou ao Corinthians com o Mano Menezes. Então, parabéns pela sua conduta. Obrigado. Com relação ao jogo, os companheiros já dissecaram praticamente tudo que havia de se falar. Eu queria te perguntar acerca de poupar atletas. Nós estamos em junho, décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e eu vejo ontem Palmeiras e Grêmio poupando. Santos foi para a Goiânia, poupou, quase perde o jogo lá. O Botafogo poupando porque tem viagem para o Uruguai. E aí eu lembrei, eu apresentei o programa de sexta-feira em Caraguatatuba, na Caraguai FM, e eu falei o seguinte, quando o Zico, Sócrates, Falcão, para não dizer lá atrás, jogavam, pegavam ônibus para fazer viagens Rio-São Paulo, Rio-Minas, São Paulo-Minas, e jogavam quarta e domingo também. Hoje em dia, viagem de primeira classe, bons hotéis, fisiologia, tudo de melhor. E acho justo, os atletas merecem porque o esforço é muito grande. Mas não é muito cedo para tanta gente estar poupando tanto jogador em junho, ou calendário brasileiro que não se adequa ao europeu há tanto tempo, promove isso, Carilli. Primeiro, muito obrigado, tá? Seus elogios, obrigado. Só tem uma questão aí, cara. A intensidade mudou demais. Você pega a Copa de 70, de 82, que eu gosto de assistir, você vê um trabalho técnico, um trabalho de passe, praticamente pouca velocidade, mais de pé em pé. O futebol mudou muito, cara. participei de um curso onde o Parreira falou que... Mais ou menos, tá? Só para você entender. Final dos anos 70, começo dos anos 80, o atleta corria 5 km por jogo. Veio para 90, foi para 7, 8. Hoje tem jogadores batendo em 11, 12 km por jogo. Então, aí cada clube tem suas prioridades, quer buscar seus títulos, mas o futebol, você pode ter certeza de uma coisa. Eu participei um pouquinho como atleta disso, comecei a jogar profissional em 93, eu sei das mudanças, até os trabalhos. Hoje não existe mais corrida longa de 10, 12 km. Hoje é velocidade, porque eu trabalho a velocidade. E eu sei que os jogadores de hoje saem muito mais desgastados do que saiam antes. O futebol está muito intenso. Então, tem que ter cuidados, tem que trabalhar junto, departamento médico, fisiologistas e comissão técnica para decidir qualquer dor. É melhor tirar o jogador de uma partida do que correr o risco de ficar 4, 5 jogos fora. Que foi a questão do Jadson, agora eu prefiro ficar um jogo com ele fora e ter uma sequência maior do que correr o risco de perder ele por um longo tempo. Pode ter certeza que o futebol mudou muito e esses cuidados são necessários. Carilho, boa tarde. Carilho, duas coisas. Primeiro, o Fagner está suspenso contra a Ponte Preta. eu queria saber se você pode confirmar se deve ser o Paulo Roberto. E a segunda, você citou os números do Corinthians no segundo tempo, onde o time realmente foi muito bem. Mas no primeiro tempo, não só o Corinthians, o jogo terminou sem nenhuma finalização. O primeiro tempo terminou sem nenhuma finalização no jogo. Sim. nós identificamos lá em cima conversando que os erros de passe, o Corinthians até criou oportunidades para ter a chance de concluir gol 4 contra 3, duas vezes ali em roubadas de bola ali na defesa do Botafogo. Em todas elas, o erro de passe acabou minando a chance de gol. Eu queria saber se você identificou isso e se você conversou com isso com os jogadores do vestiário. É claro que amanhã eu começo a observar o jogo, a assistir o jogo inteiro. Não fiquei com essa sensação. Não fiquei. Mas é claro que amanhã eu vou olhar para terça-feira e eu mostrar e conversar com os atletas aquilo que a gente precisa melhorar. Qual que é a sua primeira pergunta, cara? Desculpa. Ah, o Léo Príncipe voltou a treinar essa semana. Então, não tem a resposta ainda. Vamos ver terça, quarta, para a gente tomar a melhor decisão para o jogo de sábado. Fábio, boa tarde. Me impressionou hoje como o Corinthians, ao perder a bola, já trabalhava muito rápido para recuperar, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E me vem à cabeça duas expressões que vocês usam muito, que é o perde, pressiona e o atacar, marcando. Que são basicamente o mesmo conceito. Queria que você explicasse a evolução desse conceito de jogo, desse item que se mostrou super importante em uma partida hoje. Foi praticamente ataque contra a defesa e o Botafogo, em 90 minutos, não acertou uma finalização no gol. três foram para fora, sinal de que isso foi muito bem feito. Sim, Dasner. Isso é um nível de concentração muito alto. Hoje eu saio com a certeza de que ter entrado com cinco jogadores limpos em relação à semana me ajudou. Cinco jogadores. Michael, Jadson, Jô, Cleisson e Arana. Perfeito. Isso me deixou, hoje, tenho a convicção de que isso foi bom, que eu sabia que o jogo de hoje exigia. O time do Jair muito bem armado também joga em cima do erro. E até em cima da tua pergunta. Isso também. E qual que é a outra? Desculpa, Dara? Ah, é. É o nível de concentração. O atacar marcando, você está lá na área do adversário, os teus zagueiros já próximos dos atacantes para que eles não recebam a bola livre. E o perde, pressiona. Na hora que o momento perde, você já está perto para não deixar o adversário crescer na partida. Conceitos parecidos, sim. E o que leva a tua equipe a fazer isso é o nível de concentração alto. Só mais uma, por favor. Você tem informação de que está praticamente acertada a situação do Pablo em permanecer em definitivo? O que a gente teve de informação é que o Arana iria em dezembro e o Pablo acertaria o contrato agora. Você tem alguma informação sobre isso? Não, Daza. Até ontem de manhã, pelo menos, a diretoria não me passou nada. Só se aconteceu hoje. Dia de jogo eu não gosto de falar muito sobre isso. Mas oficialmente não me passaram nada. Obrigado, gente. Voltamos segunda-feira, terça-feira, 10 horas, jogo treino contra o Bragantino. Valeu. Obrigado.